Olá pessoal, meu nome é Luiz Antônio, eu sou advogado aqui em Fortaleza, participante do Parlamento da Cidadania. Hoje, 3 de maio de 2017, eu estou fazendo aqui este vídeo para perguntar para você, olhando bem nos seus olhos e você olhando bem nos meus olhos, você acredita no julgamento de um juiz, de um magistrado, de um ministro que está ocupando o cargo por indicação política, porque foi colocado em um tribunal por indicação, por apadrinhamento político na república em que nós vivemos? Os senhores acreditam na independência de um tribunal que tem 11 ministros, indicados pelo apadrinhamento político do presidente da república, dos senadores, dos deputados, do nosso congresso nacional, dos nossos políticos? Doutores, os senhores acreditam na isenção, na independência dos juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, onde os ministros acessam aquela corte, não pela via do concurso de provas e títulos, e sim pela indicação do presidente da república e dos seus aliados políticos? Doutores, eu não acredito. Já faz tempo que aqui, no meu perfil do Facebook, na minha conta do YouTube, no WhatsApp, eu tenho feito campanhas em defesa de concurso público para a composição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se vocês concordam comigo, por gentileza, curtam e compartilhem este vídeo. Eu estou aqui no meu perfil do YouTube, no meu perfil do Facebook, e nós temos uma página, Parlamento da Cidadania. Venha fazer parte desta nossa campanha, deste nosso grupo do Parlamento da Cidadania. Vamos para as ruas, engrossar essas fileiras, fazer uma campanha para que os senhores congressistas sérios mudem esta via de acesso dos ministros da mais alta corte do país, do Supremo Tribunal Federal, para que o acesso dos ministros passe a ser pela via do concurso público de provas e títulos. A partir do momento que os juízes entrarem pelo concurso público, o Supremo Tribunal Federal vai passar a ter a credibilidade esperada.